o salve-salve apresenta de mc pega a visão do bagulho olha que bagulho doido tô rodando no youtube aqui do nada tinha um bagulho de md chefe tinha uma mina tipo cantando tá ligado a ver se vai ver qual era do bagulho aí começou tipo um instrumentalzinho de md chefe tá ligado falei ai cara depois desse bagulho aí aí a tropa começou a falar mano grava um bagulho lá não sei que aí eu falei aí será que é o bagulho que eu acabei de ver lá se for o bagulho é madeirão então pega a visão desse bagulho aqui olha só tá ligado àquela música tiffany tá ligado do md chefe então a mina meio que respondeu essa música aí tá ligado maneirão vamos ver ele quer ele adora gosta muito me implora pede muito pede mais não quer me deixar embora e se eu não quer outra vida ama minha marquinha de fita de todas que ele já teve sabe que eu sou a favorita vestido da frente o que tu quiser eu vou vestir só pra depois tu me esmer e depois da treta nós vamos pro baile só pra exibir minha nova melissa o meu homem conhece chanel no pescoço que sente na espina cabelo na bunda e a rosa de fibra mantendo a postura usando o bloco da frente e ele fala quando eu sou bandida enquanto me chupa no banco da frente tá ligado aqui mas eu fico de frente brinco com o pau dele igual brinco com a lente ligo pra nada eu sou bem diferente chama pra tua casa estação na frente ele quer ele adora gosta muito me implora pede muito pede mais não quer me deixar mas eu não quero outra vida ama minha marquinha de fita de todas que ele já teve sabe que eu sou a favorita e aí tá porra marolou md essa aí marolou digo agora caralho e 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 a e e o a o o e e e e é e e e am Rapaziada, beijão bagulho, vejo o que vocês acharam, estamos misturados nas crianças da favela. Vamos fazer o bagulho top para nós gravarem que tá bom, então vamos gravar a react. É nóis, tropa. Beijo!